Na figura, A, B, E, F é um retângulo, B, C é igual a C, D, que é igual a D, E, ou seja, essas medidas são iguais, e eu vou chamar de X, né, cada uma. Qual é a razão entre as áreas do pentágono C, D, G, H, I e do retângulo A, B, E, F? Então, se liga aí, curta o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida, e vamos para a resolução. Então, eu vou chamar o AB de Y, dessa forma, a largura desse retângulo é Y, e o seu comprimento é 3X, né. Então, agora devemos calcular a área desse pentágono. Então, para isto, eu vou determinar a medida H, que é a altura do triângulo BCI. Então, desta forma, eu terei do I até o AF, uma medida que será Y menos H, a medida do ponto I até o AF, né, a distância. Vai ser Y menos H, pois a medida total é Y, né, a largura desse retângulo é Y. Agora, nós observamos que triângulos AFI e o triângulo BCI são semelhantes, já que eles têm um ângulo oposto pelo vértice, eles têm outro ângulo, aqui o ângulo B e o ângulo F, que são iguais, né, já que o AF é paralelo ao BCI, o BF é uma transversal que corta essas paralelas. Logo, determina ângulos congruentes. Tem um ângulo congruente aqui e aqui. O outro ângulo, automaticamente, também, né, e também por ser BC paralelo a AFI, então, esse outro ângulo também vai ser, vão ser congruentes, né, o ângulo A e o ângulo C desses dois triângulos. Então, por essa semelhança, nós vamos lembrar a relação entre a área e as medidas de figuras semelhantes, é que a razão entre as áreas é igual à razão entre dois segmentos semelhantes ao quadrado. Como esses dois triângulos são semelhantes, então, a razão entre a área BCI e a área AFI é igual à razão entre dois segmentos semelhantes. Eu vou escolher aqui o BC, que vale X, e o 3X, né, ou seja, o BC e o AF. Aqui eu tenho o BC, que vale X, e o AF, que vale 3X. Essa razão é o quadrado. A razão entre as áreas é igual à razão de dois segmentos semelhantes ao quadrado. A área do BCI é o X vezes o Hzinho, dividido para 2, né, a área do triângulo BCI. Já a área do triângulo AFI é igual ao 3X vezes o Y menos o Hzinho. Então, 3X vezes o Y menos o Hzinho, também dividido para 2, né, já que se trata também de um triângulo. A área do triângulo, base vezes a altura, dividido para 2. Então, a razão entre o X e o 3X é igual a 1 terço ao quadrado. Então, desta forma, podemos cancelar o 2 com o 2, podemos também cancelar o X com o X. Então, sobrará o H no numerador, no denominador, sobrará 3 vezes Y menos Hzinho, que dá igual a 1 sobre 9. Então, o nosso objetivo é calcular o valor desse Hzinho, que nós ainda não conhecemos, né. Então, multiplicando em cruz, teremos o H vezes o 9, que dá 9H. E o 1 vezes o 3 vezes o 3 vezes o Y menos H, que dá igual a 3 vezes o Y menos H. Então, desenvolvendo, teremos 9Hzinho é igual a 3Y menos 3Hzinho. Então, 9Hzinho mais 3Hzinho é igual a 3Y. Então, 12Hzinho é igual a 3Y. Logo, o valor do Hzinho vai ser 3Y sobre 12. Ou seja, o Hzinho vai ser Y sobre 4. Este é o valor da altura do triângulo BCI. Hzinho é igual a Y dividido para 4. Então, sendo assim, também, o Y menos o Hzinho vai ser 3Y sobre 4, né. Já que o Hzinho é Y sobre 4, o que sobra é 3Y sobre 4, né. Desta forma, sabemos a altura de cada triângulo. Então, desta forma, a área ABC é igual a X vezes Y sobre 2, né. Já que temos aqui um triângulo retângulo, né. De cateto X e Y. Também nós temos que a área AFI é igual a altura desse AFI, que é 3Y sobre 4, vezes o 3X, né. Estou usando aqui a base AF, né. E aqui a altura relativa AF, né. que é do I até a distância ao segmento AF. Dividido para 2. Ou seja, eu tenho 9XY sobre 8. Então, já temos a área X sobre 2, 9XY sobre 8. Agora, podemos também calcular a área de EFH. Como H é o ponto central onde se cruzam as diagonais, Então, a distância do H até o EF é a metade do segmento BE. Ou seja, do H até o EF é igual a BE sobre 2. Do H até o EF é igual a BE sobre 2. Como BE é igual a 3X, então nós temos que do H até o EF, o valor é 3X sobre 2. Então, eu vou usar do H até o EF sendo a altura desse triângulo. Então, eu tenho 3X sobre 2, vezes o tamanho de EF, que é Y. Dividido para 2, pois é um triângulo, né. Então, eu tenho aqui que a área será 3XY sobre 4. Agora, é só nos extra calcular a área de EG. Mas você vê que essa distância corresponderá a H, né. Pois esses triângulos, o BCI e o DEG, são congruentes. Então, essa altura vai ser H também, né. Pois essa figura é simétrica. Então, a área de DEG é igual a H, que é Y sobre 4, vezes o DE. DE vale X, né. Dividido para 2. Então, nós teremos que essa área será XY sobre 8. Então, nós temos aí a área X vezes Y sobre 8. Então, agora podemos calcular a área do pentágono. É só tirar a área total, da área total, esses valores que encontramos aqui. Então, nós temos aqui as áreas que calculamos, né. Então, para calcular a área do pentágono, vamos tomar a área total menos cada uma dessas áreas, né. Menos o XY sobre 2, o 9 XY sobre 8, menos o 3XY sobre 4 e menos o XY sobre 8, né. Então, a área total, como o comprimento é 3X e a altura do retângulo é Y. Então, a área total será 3X vezes Y, né. Bases vezes a altura do retângulo. Agora, devemos igualar os denominadores aqui. E nós teremos 4XY sobre 8, 9XY sobre 8, 6XY sobre 8, menos XY sobre 8. Então, nós teremos tudo isso sobre 8, 3 vezes 8, 24, 4, 9, 6 e 1, dá igual a 20. Então, 20XY, menos 20XY. Então, a área do pentágono será 4XY sobre 8, que dá igual a XY sobre 2, simplificando, né. Então, esta é a área do pentágono, mas pede-se a razão da área do pentágono, entre a área do pentágono e a área do retângulo. Então, a área do pentágono é XY sobre 2 e a área do retângulo é 3XY. Então, nós teremos 1 meio dividido para 3, que dá igual a 1 sexto. Então, 1 sexto é a razão procurada entre a área do pentágono e a área do retângulo. E, sendo assim, a alternativa correta é o item B, 1 sexto. Então, é isso, pessoal. Curtam o vídeo, façam sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida. E valeu, até a próxima!